Vem, ó Senhor, com o Teu povo caminhar Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar Vem, ó Senhor, com o Teu povo caminhar Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar A boa nova proclamai com alegria Deus vem a nós, Ele nos salva e nos recria E o deserto vai florir e se alegrar Da terra seca, flores, frutos vão brotar Vem, ó Senhor, com o Teu povo caminhar Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar Vem, ó Senhor, com o Teu povo caminhar Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar Eis nosso Deus e Ele vem para salvar Com Sua força vamos juntos caminhar E construir um mundo novo libertado Do egoísmo, da injustiça e do pecado Vem, ó Senhor, com o Teu povo caminhar Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar Vem, ó Senhor, com o Teu povo caminhar Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar Uma voz clama no deserto com vigor Preparai, ó Senhor, preparai hoje os caminhos do Senhor Tirai do mundo a violência e ambição Que não nos deixa ver no outro o nosso irmão Vem, ó Senhor, com o Teu povo caminhar Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar Vem, ó Senhor, com o Teu povo caminhar Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar Distribui os Vossos bens com igualdade Fazem na terra, germina fraternidade O Deus da vida, machará com o Seu povo E homens novos viverão um mundo novo Vem, ó Senhor, com o Teu povo caminhar Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar Vem, ó Senhor, ouve o clamor de Tua gente Que luta e sofre, porém crê que estás presente Não abandones o Teu povo, Deus fiel Porque Teu nome é Deus conosco, Emmanuel Vem, ó Senhor, com o Teu povo caminhar Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar Vem, ó Senhor, com o Teu povo caminhar Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar Como é bom agradecermos ao Senhor Vem, ó Senhor, com o Teu povo caminhar Vem, ó Senhor, com o Teu povo caminhar Vem, ó Senhor, com o Teu povo caminhar